Então, hoje eu vou fazer o ponto alto, duas carreiras, de uma vez só, tá? É muito, muito fácil. Pra quem faz trabalhos, blusas, ou até roupinhas de bebê, que vai muito ponto alto, esse ponto aqui é perfeito, tá? Então, aqui eu vou fazer as correntinhas, ok? E eu vou seguir fazendo um pedaço aqui, pra mostrar pra vocês como fazer, ok? Então, aqui, olha só, vou dar uma laçada, vou contar um, dois, três, aqui na quarta correntinha, eu puxo uma laçadinha e deixo aqui na agulha. Vou dar uma laçada, vou pular um, dois, aqui no terceiro, puxo mais uma laçadinha, ficando assim com cinco laçadinhas na minha agulha. Dou uma laçada, tiro dois, uma laçada, tiro dois, uma laçada, tiro dois e tiro dois, ok? Vou dar uma laçada, tá? Então, aqui, ó, bem aqui, nessa cordinha, tá? Eu vou pegar uma cordinha e essa outra aqui, ó. Assim, tá? Eu vou tirar aqui novamente e mostrar novamente pra vocês, ó. Tá assim, eu vou pegar essa e essa daqui, tá? Eu puxo uma laçadinha, dou uma laçada e venho aqui na correntinha seguinte, ok? Fiquei com cinco na agulha. Agora, eu vou tirar de dois em dois. Ok? Novamente, ó, uma laçada, pego esta cordinha e mais essa, tá? Puxo uma laçadinha, dou uma laçada, aqui na correntinha seguinte, puxo uma laçadinha, dou uma laçada, tiro dois, tiro dois, tiro dois e tiro dois. Mais uma vez, uma laçada, pego essa cordinha do meio, mais essa, tá? Puxo a laçadinha, dou uma laçada e venho na correntinha seguinte. Puxo a laçadinha, agora tiro de dois em dois, ok? Então, olha só, você vai fazendo duas carreiras ao mesmo tempo e é só repetir assim até o final. Então, olha só, ficou assim. Então, pra começar uma nova carreira, pra fazer mais duas carreiras aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar. Então, aqui eu vou contar uma, duas, aqui na terceira correntinha, eu puxo uma laçadinha. Dou uma laçada, eu venho aqui no ponto seguinte e puxo uma laçadinha. E vou fazer novamente a mesma coisa, tá? Então, aqui, uma laçada, pego essa cordinha do meio e mais essa. Puxo a laçadinha, dou uma laçada no ponto seguinte, novamente, puxo a laçadinha e tiro de dois em dois, ok? Então, é só vocês fazerem isso, tá? Que aqui vai render bastante, né? Você vai fazer duas carreiras ao mesmo tempo. Se você quiser fazer circular, é só fazer da mesma forma, ok? Se você gostou, deixa um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!